Sejam missionários, para essa obra, doe qualquer valor. E nós dependemos muito da doação de vocês, porque nós trabalhamos com obra social, levamos roupas quentinhas para moradores de rua, tá? E nós estamos sem espaço, nós estamos sem espaço para poder fazer essas coisas, tá bom? Então, conto com a ajuda de vocês aí, tá? Se vocês puderem enviar aí um pix, qualquer valor para a obra de Deus, tenho certeza que Deus vai estar abençoando muito a vida de vocês, porque vocês estão doando, tá? Para a obra do Senhor. Valeu, um abraço. Sejam missionários, para essa obra, doe qualquer valor.